Olá amigos da Confiança Marchador, nós estamos aqui com o Sávio, proprietário do Aras Beija-Flor. Logo, logo vai ter aí o 11º leilão do Aras Beija-Flor. Sávio, fala um pouco da expectativa sobre esse leilão. A expectativa é um dos melhores possíveis. Esse ano nós estamos com uma tropa maravilhosa, muitos animais filhos do Ló, descendentes, muitos descendentes da VM Imagem. Isso para a gente sempre é importante. Eu sou festeiro, gosto de festa, venho do carnaval, então vocês imaginam o que vai ser, né? Sávio, para quem não te conhece direito na raça, como é que começou a criação do Aras Beija-Flor? Olha, engraçado. Comecei como todo criador, começa com um cavalinho de sela, começando a passear com os meninos e tal. E aí comprei a primeira égua nossa, que é justamente a VM Imagem, uma das primeiras éguas nossas de pista. Depois eu fiz um da Morada Nova, fomos pegando o gosto, eu tinha na verdade um Aras que a gente alugava de um grande amigo meu. E aí peguei o gosto, fui crescendo, aí comprei essa fazenda, e aí construímos, aí os meninos sempre me dando, sempre incentivando muito, e aí estamos aí. Você começou quando exatamente? Dois mil e nove. Dois mil e nove. Todo mundo, algo que marcou muito na raça na época, principalmente na gestão lá do Magdi, foi o carnaval, o Mangalara Machador ter sido escolhido como o tema do enredo ali da Beija-Flor em 2013, e foi um sucesso, a Beija-Flor foi segundo colocado, só perdeu para a Vila Isabel na época, e você foi um dos percussores aí junto com aquela antiga gestão para poder viabilizar isso. Como é que foi? Olha, vou te falar, a diretoria, de uma forma geral, o Magdi, nosso eterno presidente, como todo mundo chama, e apesar disso é um grande amigo meu, nós nos empenhamos muito, Maurício MZC, infelizmente não está mais aí, mas nós trabalhamos muito naquela época para poder fechar esse projeto, e deu certo, acreditaram, a raça inteira, todos os criadores, todo mundo comprou essa ideia, comprou esse, e foi uma grande festa, eu não sei nem como explicar, na verdade, eu vou até me emocionar, porque, vou te falar, uma das grandes coisas do nosso cavalo, foi quando nós tivemos o leilão, que foi o leilão amigo fiel, na cidade do Samba, e nós fomos depois todos para o ensaio da Beija-Flor, no Sambódromo, e foi todos os criadores, foi, estava, chovia, quem estava lá, pessoalmente, lá, vai lembrar disso que eu estou falando, que foi uma coisa assim, e aquele dia, quando arrepiou, eu falei, agora, nós vamos brigar pelo carnaval. E brigou mesmo, perdeu por um pontinho, lá para o Isabel. Perdemos, na verdade, porque o penúltimo carro não acoplou, apenas isso. Mas o grande mérito, né, Sábio, desse investimento de marketing que a associação fez, foi até hoje, depois de 10 anos, a gente está conversando ainda sobre esse momento, que foi uma época de ouro, né, conversamos ontem, quer dizer, nós estamos há 10 anos falando só sobre a questão do Mangalá, do tecido, do Samirê, da Beija-Flor, que é uma das escolas mais vencedoras do Carnaval do Rio de Janeiro, que é o maior carnaval do mundo, né, então, assim, realmente foi um investimento que, pelo menos ao meu ver, vale e vai valer muito a pena ainda, porque até hoje, 10 anos nós estamos falando disso e a raça continua falando. É verdade, é verdade. Você vê, e a Beija-Flor até hoje leva muitos amigos, todos os lugares onde a Beija-Flor vai, nós cantamos o samba do Mangalá Armachador, né, e todo mundo sempre me conhece, já fala sobre isso, já, muitos amigos, e tem muitos amigos da raça que estão hoje aí me ouvindo e começaram a criar naquela época por causa disso. Com certeza. Entendeu? É, saiu uma matéria, eu lembro, na associação, né, questão de espaço na TV Globo, quanto que custaria, era 9, 10 vezes mais, mas enfim, sabe, vamos mudar de assunto aqui. Hoje, qual que é a sua base aqui pra poder, o que você pensa de seleção genética pra poder fazer cavalo bom de pista, cavalo bom de sela? Olha, Felipe, agora você me deu uma pergunta. Como selecionador, né, de genética. É, é, na verdade nós estamos usando o Lotus, né, estamos com muitas filhas do Lotus da Catimba aqui, temos algumas filhas, tem o Juazeiro São Pedro, que é um cavalo nosso também, é, filho do Galante. Temos o Outono, que também é a sangue da linha do Lotus também, o Kamikaze, entendeu? Isso, isso aí. Então nós estamos nessa linha, agora nós somos também um dos cotistas do Olimpo, né, do MH, que é um fenômeno de um porto, nós vamos utilizar ele em breve, e temos agora também o Império do Sapecado também, acabamos de concretizar o nosso negócio agora, né, que nós vamos, se Deus quiser, começar a utilizar ele ainda nessa situação, se conseguir, né. Eu fiz um podcast recentemente, não sei se você chegou a assistir, é, de fevereiro até junho, né, convidei várias pessoas, o Lulu, o Pão, a Cristiana Gutiérrez, o presidente, tudo, e no final sempre tinha um pinga-fogo, sabe? É, eu vou passar a pinga-fogo pra você, eu vou te apertar um tiquinho, vamos lá. Melhor cavalo que você já montou. Lótus. Lótus de Catimba. Lótus de Catimba. Égua. Vou puxar pra mim, é a mesma imagem. É a mesma imagem. O que que ela tem de tão bom na cela? Ah, ela tem de toda a excelência excelente de cômodo, ela tem um temperamento, você sente a égua embaixo de você, é o que eu mais gosto de um animal, é além da comunidade, óbvio, entendeu? A docilidade, e eu gosto de cavalo que você sente pressão embaixo de você. Eu não gosto de cavalo que você tem que tocar muito. Por isso até porque eu comecei, você viu, eu comecei a minha tropa com o romance da casa do seu, entendeu? Que é a 53. Então eu gosto de cavalo com um pouco mais de energia. Entendi. Reprodutor, se tivesse que citar um. Pô, tem muitos hoje bons, né? Eu acho que eu não vou ter como... Não, vai dois, 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 dois ou três, vai lá. Ah, vamos falar os teios, vamos falar o palhaço, né? Tem muitos cavalos bons na raça, não tem como falar hoje. Hoje eu não consigo falar pra você assim rápido não, porque eu estaria sendo... Não estaria sendo correto, estaria sendo leviando. E se você tivesse que comprar o óvulo de uma doadora? Qual seria, assim, hoje na raça? Tá ganhando, a raça vai te dar um óvulo. Qual que você escolheria? Tem tantas, né? Só te apertando, né? Eu acho que da Celeste. Celeste é o Fá. Celeste é o Fá. Maravilha. Qual criador que você se inspirou quando você começou a criar e até hoje te inspira? Magchat. Esse aí eu não vou nem pestarejar. É nele, na verdade, que eu sempre foquei, olhei o meu trabalho dele. E eu sou um grande admirador dele, além de como pessoa e muito mais como criador, né? Com você. Ele, pra mim, é uma pessoa fenômeno. Sabe, você tem 14 anos como criador. Já passou por algumas, né? Várias experiências no cavalo. Umas boas, outras provavelmente ruins também. Qual conselho você daria pra quem tá nos assistindo, que tá querendo criar cavalo? Ou só usar o cavalo mesmo? Qual conselho que você daria? Pra, vamos dizer assim, um atalho pra ele talvez não errar em alguns aspectos? Eu acho que começar devagar, né, Felipe? Eu acho que o investimento hoje... O cavalo a gente erra muito quando a gente cai no início e quer comprar muitos animais baratos. E com uma assessoria que você sabe que, muitas vezes, que ela não tá te levando pro caminho correto e só pensando na área comercial naquele exato momento, né? E aí você vê que você perde muitos amigos aí no início do criatório, desanimam por causa disso, entendeu? Mas eu acho que as pessoas começando com cautela, fazendo uma boa seleção, acho que o resultado é certo. Obrigado aí pela participação, desculpa as perguntas meio de supetão assim, mas a ideia é trazer essa espontaneidade, entendeu? Foi realmente isso que eu demonstrei. É isso aí, pessoal. Frente a frente com o criador Sávio aqui do Aras Beija-Flor. Um abraço. Um abraço. Frente a frente com o criador Sávio aqui do Aras Beija.